Chegamos aqui na Via Rápida, primeira volta, chegamos agora, mais umas três, quatro horas e a gente consegue fazer todas as voltas e chegar lá, isso é Brasil, isso é Curitiba, aí Greca, olha, depois que entra lá dentro, ainda tem mais, a fila faz um volta, dois, três, quatro, cinco, tem mais cinco voltas lá dentro ainda para conseguir chegar lá. E aí E aí E aí E aí E aí